Para a Copa do Mundo do Catar, e se nosso coração de torcedor já está começando a bater mais forte, imagine a expectativa do jogador, que é uma das apostas da campanha do Hexa. Vini Júnior recebeu o Fantástico em Madrid e mostrou que a preparação para o Mundial não para nem dentro de casa. Numa entrevista exclusiva ao repórter Marcelo Correggis, Vini Júnior também falou sobre os ataques racistas que sofreu na Espanha. O distante e recluso universo do clube mais famoso do planeta é assim, cercado de grades e regras. Às vezes, quem arrisca a visita a Valdebebas, o centro de treinamentos do Real Madrid, deixa algo escrito nas placas só para não perder a viagem. KB9, em homenagem a Karim Benzema, francês, capitão do Real, melhor do mundo na última temporada. Mas ali também tem um Vinícius Vinte, lembrança de um ídolo recente do Real e da seleção brasileira, Vinícius Júnior. Vini, cara a cara, olha o gol, Vinícius Júnior. Ele é uma esperança no Brasil na Copa do... Vinícius Júnior. Vini, cara a cara, olha o gol, Vinícius Júnior. Aí eu jogo, quando eu chego do treino, quando eu tô tratando aqui, eu já faço aqui, jogando, aproveito pra jogar um pouquinho. Aí eu durmo... Ah, porque bota os aparelhos aqui pra fazer tratamento, você vai fazer sentado mesmo. É, dá pra fazer aparelho aqui e dá pra fazer aqui. Mas dá pra jogar deitado aqui também, ó. Mas aí eu não jogo concentrado. Nossa, você não vai ter. Tem que ser pra ganhar. Na tela, Vini contra Rodrigo, companheiro de Real Madrid e seleção brasileira. A disputa é virtual, mas é verdadeira. Os jogadores da seleção se enfrentam online diariamente. Um só vai chamando o outro. Ah, entendi. Igual na seleção, quando vamos pra seleção. Todo mundo leva o jogo, ou quase todos. Por isso que passa rápido a concentração. Muito rápido. O Brasil, que vai pra Copa do Catar como um dos favoritos ao título, é um time de harmonia rara. O encontro das gerações do Neymar, de 30 anos, e do Vini, de 22, deu match. E isso é evidente em campo. Faz, Vini. Faz, Vini. Faz, Vini. Vence. Vem. Vem, no Brasil. Como a gente se gosta tanto, acaba um correndo pelo outro. Embola que normalmente o outro não corre. Ah, essa não é minha. Eu não vou na bola. Vou ficar aqui. O Ney, quando não pode, eu vou por ele. O Rafinha vai por mim. O Richard, isso ajuda bastante. Isso eu tô falando da galera da frente, que a galera de tarde normalmente já defende bastante. Vini, a gente tá aqui. Tem a mesa de recuperação, tem o teu videogame. Mas eu quero falar de um aparelho que, volta e meia, eu vejo na casa dos jogadores. Foto, e eles dizem que é importante pra recuperação. A tal da câmera hiperbárica. Você tem aqui e funciona, é bacana. Como é que é? Ah, tenho e eu faço aqui e quando eu não faço na seleção, acaba sentindo muita diferença e ajuda muito na nossa recuperação. E por isso todos os jogadores têm, né? Não é por acaso, né? O aparelho parece uma cápsula espacial e pode custar até 300 mil reais. Um investimento cada vez mais comum entre os jogadores. A câmera hiperbárica ajuda na troca de oxigênio, que é o oxigênio bom e recuperar mais rápido, que a cada três dias você tem que estar 100%. Entra, põe a máscara, respira aquele oxigênio limpo e fecha. Fecha, eu durmo. Eu durmo, eu sono da tarde, quando depois do jogo, eu sempre faço ali. Sono relâmpago, porque em muitos dias a preparação física tem um segundo tempo. O trabalho na academia em casa, com toda essa estrutura, é complementar ao que o Vini já faz todos os dias no Real Madrid. Inspirado em referências para ele no futebol. Muito além de jogadores, atletas, na verdadeira acepção da palavra. Encontrei muitas vezes com o Ronaldo, que sempre falou que se ele tivesse um preparador físico, antes do que ele teve, ele foi um dos primeiros a ter preparador físico em casa. E o fisioterapeuta, ele poderia ter chegado mais longe e poderia também ter jogado no alto nível mais vezes, às vezes se lesionar menos, o Cacá a mesma coisa. Essa visita do Fantástico à casa do Vinícius Júnior em Madrid é uma exceção à regra de um jogador bem discreto. Apesar disso, alguns itens deixam o craque mais vaidoso. Nada de troféus, medalhas, pares de tênis. Isso mesmo, uma coleção com mais de 120, alguns exclusivíssimos. Mas assim, vem de onde essa tua paixão por tênis, Vini? Ah, desde eu não vim, né? Antes sempre eu queria muito tênis e meu pai não podia dar vários tênis, então tinha que acostumar com o que tinha e agora sempre que eu tenho oportunidade, eu compro pra mim e pros meus irmãos também que curtem bastante. Você tem quantos irmãos, Vini? Tenho três irmãos, uma menina e dois meninos. E tem um que calça mesmo com a mesma coisa? Esse aí... Mesma roupa. Ih, esse aí... Vou pro jogo, quando eu saio do jogo, tá com a minha roupa. Jogador de futebol, jovem, rico, famoso. Quem não queria estar na pele do Vinícius Júnior? Bem, às vezes isso não é simples. No início de setembro, antes de um jogo contra o Atlético de Madrid, o presidente da Associação de Agentes Esportivos da Espanha, Pedro Bravo, usou um termo racista contra o Vinícius Júnior num programa de TV por causa das comemorações de gol do brasileiro. Sempre com danças. Se quer dançar samba, que vá pro sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os teus companheiros de profissão e deixar de fazer macaquices. Após a repercussão negativa no mundo todo, o empresário tentou pedir desculpas. Já era tarde. No clássico contra o Atlético de Madrid, os gritos racistas contra o brasileiro foram ainda mais fortes. Sim! 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 Vinícius Júnior falou abertamente sobre o aumento recente de casos de racismo no futebol. É difícil falar que vai acabar com tantas pessoas, mas acredito que tem mais gente do bem do que do mal. E acredito que todas essas pessoas que são racistas têm que pagar de alguma forma. Se eles gostam de assistir o futebol, nunca mais os torcedores do Atlético que fizeram no último jogo não possam mais entrar em nenhum estádio. Enquanto as punições capazes de mudar esse cenário não vem, o Vinícius responde na bola. E na dança? Eu curto muito dançar, né? E os meus ídolos, Ronaldinho, Neymar, sempre que marcavam gols e o Neymar sempre que marca, acaba dançando e eu acabo curtindo muito e faço igual, né? E depois desse episódio, cada vez que eu fizer o gol, eu vou bailar muito mais.